Olá gente linda da internet, tudo bem com vocês? Tudo frio com vocês? Aqui na minha cidade tá tranquilo, 9 graus, não tô quase congelando não. Sejam muito bem-vindos ao canal Se Fortuna, eu espero que vocês estejam super bem. E se você ainda não me conhece, eu sou a Simone Fortuna, faço bebês reborn ou bonecas quase reais. Seja muito bem-vindo à família Se Fortuna. Hoje nós somos o maior canal de artista reborn, bebê reborn, tutoriais e coisas fofas aqui no YouTube Brasil. E eu tô muito feliz, todo dia eu tô muito feliz, mas hoje eu tô mais feliz. Porque hoje é o dia do vídeo da divulgação das regras do bebezinho reborn aqui no canal Se Fortuna. E eu sei que vocês amam isso e eu me sinto muito grata em poder realizar isso pra vocês. E eu gostaria de propor uma coisa bem legal. Se você ainda não me segue lá no Instagram, o meu Instagram é Se Fortuna, tudo junto, vou colocar aqui na tela pra vocês. Eu vou divulgar uma foto lá do sorteio e todo mundo aqui do canal que entrar lá no meu Instagram, me seguir e colocar a hashtag Vim do YouTube, eu vou curtir todo mundo, vou responder alguns, vou conversar com todo mundo lá, vamos interagir lá pelo Instagram também. Espero vocês lá. Dito isso, vamos falar do sorteio agora? Vamos mostrar, bebê, pra vocês? Vem comigo! Bom, pessoal, olha quem já tá aqui no meu colinho. Essa daqui é a princesa que vai ser sorteada no nosso concurso cultural. E se você quer saber como faz pra participar desse sorteio, continue assistindo o vídeo. Eu gostaria de pedir pra que vocês assistissem o vídeo até o final, porque é nesse vídeo oficial que eu vou sanar todas as dúvidas a respeito do sorteio. Então assistam até o final, porque muitas vezes as pessoas perguntam coisas que eu falo no vídeo. É porque não assistiu até o final. Assistam até o final que eu vou esclarecer todas as dúvidas. Antes de falar as regras do sorteio, eu gostaria de dizer que o YouTube não tem responsabilidade sobre esse sorteio aqui. E esse sorteio é de total responsabilidade da artista Simone Fortuna, no caso, euzinha. E que esse sorteio é inteiramente gratuito. Do momento em que você se inscrever até o momento em que o ganhador receber a bebê em casa, é tudo por minha conta. Tudo será custeado por mim. O frete, os custos com o aplicativo pra realizar o sorteio, o envio da bebê, a própria bebê, tudo será custeado pela artista Simone Fortuna. Dito isso, vamos agora às regras do sorteio. Ela vai dar tchau, porque agora é uma partezinha mais séria e todo mundo tem que prestar bastante atenção. Dá tchau, princesa! Sua mãe deve estar te assistindo, viu? Quem será que vai ser a mamãe dessa princesa? Bom, pessoal, como vocês já sabem, quem me segue aí há um tempinho, sabe que pra um sorteio ser justo, ele precisa das regrinhas. As regrinhas servem pra comprovar que a pessoa existe, que a pessoa tá participando do sorteio, que a pessoa é de fato fã do canal Se Fortuna e merece ganhar a bebezinha, não é mesmo? Eu fiz pra esse sorteio cinco regrinhas bem fáceis de serem cumpridas. Como vocês já sabem também, o YouTube é uma plataforma que não aceita a realização de sorteios. Por isso aqui, a gente só faz a publicidade e divulgação do sorteio. Mas o sorteio sempre é realizado em outra plataforma, em outra rede social. No caso, a plataforma que a gente sempre escolhe é a fanpage no Facebook, que é uma coisa que todo mundo tem. Ah, Simone, mas eu não tenho. Pode ser no da minha mãe? Pode. Pode ser no da minha irmã? Pode. No da minha vizinha? Pode. Contanto que vocês cumpram as cinco regras, vocês podem sim realizá-las em nome de outra pessoa, desde que o ganhador me comprove depois. Beleza? Agora vamos às cinco regrinhas do nosso sorteio. Regra número um. Estar inscrito no canal Se Fortuna. Essa regrinha é meio óbvia, né gente? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora e venha fazer parte da nossa família. Aumente a nossa família, vem pra cá, transmita seu amor e sinta tudo de bom que a gente tem pra te dar. A nossa família tem crescido bastante e nós temos o sonho de até o fim do ano chegarmos a 500 mil inscritos. Quem sabe a gente não consegue, não é mesmo? Regra número dois. Comentar em outro canal a seguinte frase. Sorteio de bebê reborn no canal Se Fortuna. É bem simples essa regra. É só vocês irem até um outro canal que vocês amem, entra lá no outro canal e comenta lá na parte dos comentários. Sorteio de bebê reborn no canal Se Fortuna. Essa regra serve pra que outras pessoas também saibam do nosso canal e venham fazer parte da nossa família. É uma regra pra vocês ajudarem na divulgação do canal. Super simples. Vocês pediram regrinhas mais simples e eu trouxe, não é mesmo? Regra número três. Curtir e compartilhar esse vídeo de divulgação do canal. É só curtir esse vídeo oficial e compartilhar no seu Facebook. Simone, eu não tenho Facebook. Pode ser o Facebook da minha mãe? Pode. Da minha tia? Pode. Da minha vizinha? Pode. Você pode compartilhar no Facebook de qualquer pessoa da sua família ou de um amigo. Mas lembre-se, se você for o ganhador, você vai ter que me provar que ele compartilhou. Então, não vale mentir. Ah, eu compartilhei e depois ele apagou. Não vale. Se a pessoa ganhar, ela vai ter que me provar o compartilhamento. Combinado? Regra número quatro. Curtir a fanpage Simone Fortuna Bebês Reborn. Gente, essa é a minha fanpage lá no Facebook. E por que que tem que curtir? Porque tem a ver com a regra número cinco. É através dessa regra que eu vou fazer o sorteio. É só entrar lá no Facebook. Eu vou deixar o link aqui pra vocês no box de informações. E dar um like lá na minha fanpage. A minha fanpage se chama Simone Fortuna Bebês Reborn. Entra lá e curte. Que é a regra número quatro. Regra número cinco. Essa regra é muito importante. Porque é através dela que nós vamos realizar o sorteio. Realizar o cadastro que está na fanpage. Por isso que tem que curtir a minha fanpage, entendeu? Gente, é só entrar lá na fanpage. Do ladinho esquerdo tem um lugar escrito assim. Promoções. Você vai entrar, fazer o seu cadastro. É super rápido. A maioria das pessoas que tem aqui. Que já participou de um sorteio meu. Já até tem o cadastro feito lá. É só entrar e clicar. Quero participar. E aí já vai estar participando. Claro, depois de cumprir todas as regrinhas, não é mesmo? E é isso. São essas cinco regrinhas. Vocês pediram regras mais fáceis. E eu trouxe. Ah, Simone, mas é muita regra. Poxa, gente. É um sorteio de bebê reborn. Ela acompanha roupa, faixa, chupeta, mamadeira, manta, certificado de nascimento, bichinho de pelúcia. Tudo isso tem um custo. O frete é grátis. Ela vai numa caixa linda. Poxa, vamos cumprir pelo menos as regrinhas, não é mesmo? Vamos fazer valer. Vocês pedem tanto. Tudo que vocês pedem, eu tento trazer. Agora, Simone, que dia vai ser esse sorteio? Esse vai ser bem rápido, gente. Daqui mais ou menos dois meses, no dia 25 de agosto, às 8 horas da noite, horário de Brasília, já vamos realizar esse sorteio. Será que até lá a gente consegue chegar até 300 mil inscritos? Vem 300k. Coloca pra despertar aí no seu celular, dia 25 de agosto, sexta-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília. Eu espero todo mundo aqui no canal, se fortuna, pra gente descobrir quem vai ser a mamãe dessa fofura. Combinado? Espero vocês. Bom, eu tô muito feliz em poder trazer a realização de mais esse sorteio ou concurso cultural pra vocês. E eu espero que vocês estejam muito felizes também. Não deixem pra última hora. Já compram todas as regrinhas hoje mesmo e já avisem pra todos os seus amigos. Muito obrigada por tudo. Vocês são os melhores inscritos do mundo e eu amo vocês. E, gente, é óbvio que eu vou fazer resenha, vou mostrar ela todinha de pertinho pra vocês. Mas, gente, olha isso. Ela é muito linda, ela é muito delicada, ela é tudo de bom. E o cabelo? É tão lisinho, é perfeito. Toda muito fofa. Eu tô apaixonada por essa bebê. Eu espero que a mamãe ou o papai que ganhar seja uma pessoa muito especial, porque ela é muito fofinha. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!